O que é de arrumar? Vai no shopping? Vou botar qualquer roupona minha Qualquer coisa, ainda mais que eu poder fazer Barraco Natin Mentira, eu sou toda idiota Sou a Ariana, mas sou toda idiota Eu preciso ver essas coisas Oi moço, tudo bem? Você não pode alterar a voz comigo Se alterar a voz comigo O que que é? E não fala mais nada depois disso, eu faço isso Uma florzinha Pequenininha Maravilhosa Da cor de rosa E pelo que eu bem sei Eles vai cobrar alguma coisa, né? Uma vez eu fui retirar um chip Cobraram 20 pontos Vamos ver como é que tá agora Porque esse aí foi anos atrás Cancelaram o meu chip Pagando É muito difícil É muito difícil Uma florzinha Pequenininha Maravilhosa Da cor de rosa Quero pra mim Eu quero sim Aí eu pego, ó Eu pego, ó E foi Aquela que eu tô mostrando Eu não sei pegar o negócio direitinho, né? Eu pego o adesivo Meu esmalte sai, mas o adesivo não sai, gente Que é coisa mais humilhante do que achar a ponta do adesivo Achei Os milagros serão desaltados Aí eu venho aqui bem bonitinho Ó Colei aqui E Eu ia até colocar meu canal lá do YouTube No Na Shopee Porque às vezes tem gente que compra sem me conhecer Mas eu acho que é ilegal Não pode colocar link Né? Nem negoção Pink sugar Pink sugar E temos mais alguns outros aqui Que a gente vai fazendo aos poucos com muito amor Esse moranguinho aqui, gente Eu nunca tive dele Eu sempre quis Eu nunca pude ter Sabe aquele sonho de criança? Que você sempre quis ter E não pode ter Mas não por ser caro E sim porque Eu nasci menino E menino não podia usar isso Pois Não tem problema não Então É o nosso jeito Vocês conhecem A gente do moranguinho Com certeza, né? Quem nasceu em 95 Anos 90 E Vai conhecer Ai Eu lembro Quando eu era criança Eu tava na lojinha dessas Geralmente A lojinha de caro É uma baratinha Geralmente Ai Tinha uma criança lá Que tava me querendo Me ensinar a roubar Eu dei esse colacho nela Uma florzinha Uma florzinha Pequenininha Maravilhosa Da cor de rosa Quero pra mim Eu quero sim Não me atrapalhe Que delícia Que delícia Ainda mais nesse frio Eles dão cor Gente Eu só hidrato Eu acho que só hidrata Uma florzinha Uma florzinha Pequenininha Pequenininha Realizei o meu sonho Gente Tô aqui embalando Os pedidos E ó O café Que tá me dando forças Ó Tá vendo? Se não fosse o café Minha filha Não sei se eu consegui não Que minha vida Tá sendo corrida Não acho que É porque eu tô dentro de casa Que não tá sendo corrida não Tô o tempo todo Embalando coisa Fazendo as coisas aqui Criando vídeos pro YouTube Hoje mesmo Eu preciso sair Pra resolver problemas A vida não para Quer ser YouTube Saiba que não é só Tô deitado na cama não Às vezes é Às vezes é Pra alguns é né Fica Deitado na cama O vídeo tá pronto O dinheiro cai Mas ainda não é o meu caso Mulheres Gente Mais uma caixinha Ó De desapego Sendo feita Se qualquer coisa Corre lá no meu Shopee No anúncio Uma caixa Sortida Desapego E compra Pra você garantir A sua Tá? Cinco reais Só a caixa Cheia de coisas Gente Bom dia Gente Confesso que eu fiquei Um pouquinho desanimada Por causa de ontem Perdi meu chip Mesmo colocando crédito Vou lá na loja hoje Porque Assim Eu poderia só comprar Um novo chip Boa Mas eu preciso Desse número Porque ele é Número de trabalho Resolvo muitas coisas Com ele Só que a gente Avisou sabe né Com certeza Vai ter mais gastos Né gente O que eu não Tô podendo agora E eu acredito Que a maioria dos brasileiros Também não Né gente Que a maioria dos brasileiros São humildes Né Não é elite Né Que é o que o governo Favorece Elite Porque Nessas horas A gente tem que falar De governo sim Né gente Que eles estão Um pouco se lixando Pra gente Eu babei Igual o cachorro Vai arraba Raivoso Mas um vestidão Pra mim Um muletom Coberto O shopping É assim Gente Eu tenho coragem Sabia Aquela coisa Ariana Bem louca Ariana Peraí A Ariana Bem louca Uma florzinha Pequenilinha Maravilhosa Da cor de rosa Quero pra mim Eu quero sim Não me atrapalhe Puxa o galho Gente Uma dúvida Recorrente Vocês assistem Meu vídeo no youtube Pelo computador Pelo celular Ou pela televisão Pra mim saber Aqui Porque As vezes eu posto Vídeo Nesse formato No youtube E quem assiste O celular Dá pra ver de boa Porque aí você abre E fica assim Né Tô postando Votor público E quem assiste Só Porque o celular Dá pra assistir Assim Cê sabe Só dá o Abre Assim Que ele abre Assim E Computador E Televisão É só deitados Né Então Deixei pra mim Que eu quero saber Vai ter que colocar O negócio de pergunta Tchau 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 Obrigado.